Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eis que ali estarei no meio deles. Orando Juntos com Fé, seu canal de orações. Olá, seja bem-vindo no nosso canal. Faça uma respiração profunda, acalme sua mente e pense em uma intenção, porque vamos rezar algumas vezes a Ave Maria depois de falarmos um pouco sobre a origem e o uso dessa prece. A Ave Maria é uma oração católica que se tornou uma das mais conhecidas e referenciadas em todo o mundo. Ela já foi chamada de saudação angélica e tem sua origem na tradição cristã, sendo baseada em passagens bíblicas que descrevem a visita e o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, avisando que ela seria a mãe de Jesus. A sua primeira parte foi tirada do Evangelho de São Lucas e consiste na saudação do anjo Gabriel à Maria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E na saudação de Isabel, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto de teu ventre. O seu uso como oração começou nos mosteiros em torno do ano mil depois de Cristo e foi aos poucos se difundindo, tornando-se universal. O texto atual é utilizado desde o concílio de Trento, que ocorreu entre 1545 a 1563. O concílio de Trento buscou adaptar a Igreja Católica aos tempos modernos e introduziu várias modificações nas práticas católicas, inclusive nessa oração que teve uma segunda parte acrescentada. Desde então, seu texto é composto por duas partes. A primeira, que segue a Bíblia, saúda a Maria como cheia de graça, e a segunda, acrescentada depois, pede sua intercessão em nossos pedidos junto a Deus. É uma oração muito praticada pelo significado de Maria, mãe de Jesus, uma mulher forte, a escolhida para ser a mãe do Cristo, que passou por tantas privações e situações dolorosas, tornando-se assim capaz de entender o sofrimento de quem chama por ela por meio dessa prece. É prática conhecida chamar por Maria ou mãe Maria, como muitos preferem, nos momentos de necessidade econômica ou duras provas, na necessidade de um acolhimento para nossos pedidos. Maria é considerada a grande mãe em muitas culturas cristãs. Atualmente, a Ave Maria é recitada em todo o mundo, sendo uma das orações mais populares do catolicismo, mas não só nele. Ela é especialmente importante em países como Itália, Portugal, Espanha e Brasil, onde a religiosidade é uma parte significativa da cultura. A oração é recitada em diversas ocasiões, como nas missas, encontros religiosos, prece pessoal, nos terços e rosários, novenas e em outros rituais religiosos. A sua recitação é vista como uma forma de pedir proteção e intercessão junto a Deus, na obtenção dos nossos pedidos, além de demonstrar devoção e gratidão. Lembrando que a Ave Maria também é uma fonte de conforto e esperança para muitas pessoas, especialmente em momentos difíceis da vida. Por tudo isso, a Ave Maria é uma oração de profundo significado e importância em todo o mundo. Sua história e tradição remontam a séculos, e ela continua sendo praticada porque consegue ser poderosa, simples e bela ao mesmo tempo, nos conectando enquanto comunidade a uma espiritualidade maior. A oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Respire profundamente. Vamos agora recitar dez vezes a Ave Maria. Pense na sua intenção para essa prática. Aproveitamos para orar também por todas as intenções colocadas nos comentários. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Obrigada por permanecer conosco nesta prática. Desejamos a você paz até nosso novo encontro.